Oi gente, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Espero que sim! Hoje é um vídeo diferente, é um vídeo especial de um projeto que já acontece há algum tempo no YouTube que chama Projeto Plim. É um projeto livre inspiração. É um grupo de YouTubers que fazem vídeos uma vez por mês no último domingo de cada mês. E cada mês é um tema diferente e cada mês elas também convidam algumas pessoas para participarem. E esse mês eu fui convidada pela Carol. Um beijo Carol! Eu adoro o canal dela, tem muito fácil a você mesmo. E ela me convidou para participar e eu fiquei muito feliz mesmo porque é um projeto que eu acredito nele. Exatamente porque tem dicas muito boas, muito úteis. E aí eu vou deixar o link das meninas aqui, as meninas que estão participando este mês de agosto. Então, esse mês o tema vai ser. Como reaproveitar potinhos. Aqueles potinhos que a gente tem em casa, que a gente utiliza o conteúdo e fica lá. Ou você joga no lixo ou você vai guardando, né? Para fazer alguma coisa. Então, em todos os canais que vão estar linkados aqui no box, vocês podem ver o que tipo de potinho que as meninas estão trabalhando nesse projeto como uma forma de reutilizar. É como se fosse um do lixo ao luxo. Aquilo que poderia ir parar no lixo, você dá um destino para ele. Aqui no nosso canal, eu vou mostrar para vocês como podemos reutilizar o vidrinho de leite de coco e também o potinho de papinha Nestlé, o maior. Mas pode ser qualquer potinho. Se pareça com esse, o resultado vai ser o mesmo e a finalidade também vai dar certo. Basta que seja parecido. Então, isso é o que vai acontecer aqui no meu canal. No canal delas, gente, é surpresa. Eu não sei ainda o que elas estão aprontando, mas elas são muito criativas em vários vídeos e elas realmente são demais e vocês vão amar. E não esqueça que os links vão estar aqui. Então, assista esse vídeo até o final. Veja o passo a passo agora de como eu estou reaproveitando esses potinhos que eu falei para vocês que na verdade são de vidro. E no final do vídeo, vocês não esquecem de clicar aqui no link delas, tá bom? Para vocês conhecerem elas e também saber o que elas estão aprontando lá no canal delas. Então, vamos agora para o passo a passo. Eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente vai precisar para esse projeto, mas é um vídeo inspirativo mesmo. Que a gente possa aproveitar os nossos potinhos. Mas vocês podem fazer com o material que vocês têm. Porque a hora que vocês forem acompanhando o passo a passo, vocês vão tendo ideia, vão visualizando aquilo que vocês têm em casa e como que vocês podem reaproveitar. A ideia é que a gente reaproveita os potinhos. Então, para esse projetinho, a gente vai precisar de duas garrafinhas de leite de coco. Eu escolhi essa aqui que não vem escrito marca aqui, tá? Um potinho de papinha Nestlé ou equivalente. Eu peguei esse maior porque ele vai ser um porta-pincel. Mas pode ser o pequenininho também. A gente vai precisar de flores. Uma das flores, eu tirei aqui o caule dela. Eu só puxei e tirei. Pode ser duas desse jeito. E duas para a gente fazer vazinho. Uma das garrafinhas vai ser para vazinho. E a outra para aromatizador. A gente vai precisar de varetas. Varetas não. Como que chama isso aqui? Palito de churrasco. Quantas você quiser para fazer o aromatizador. A gente vai precisar do aromatizador. Esse aqui da koala, ele funciona muito bem. Mas você pode escolher a sua fragrância, tá? Se for essas fragrâncias mais oleosas, melhor ainda. Esse aqui tem pouco óleo, mas ele funciona e tem um cheirinho bem gostoso. Mas pode ser da sua preferência. A gente vai precisar de fita. Esse aqui é para a segunda fase, né? Do processo. Enfim, a gente vai precisar de fita, ou tecido, ou contato, papel de parede. O que você tiver para forrar a sua garrafa. Aqui, gente, eu estou utilizando coisas que eu tenho. Tudo reaproveitando. Isso aqui tudo é sobra de material, ó. É fita de gorgurão. Eu sei que ela é cara, mas é sobra de material. Está aqui na gaveta inutilizada. Então, eu vou usar o que eu tenho. Esse aqui não é um tecido muito comum. Ele é um tecido que sobrou do enfeite natal do ano passado. E eu resolvi fazer com ele, que eu acho que vai ficar bonitinho. Então, eu já cortei aqui no tamanho que eu quero. Estava medindo a própria garrafinha. E o comprimento que eu quero também. Então, já foi medindo. E a gente vai precisar também de cola de contato. A minha está horrível. Eu estou tirando aqui com palito. Mas pode ser a cola que você quiser. A cola quente não fica bem, porque ela deixa saliência. Mas, de repente, você sabe usar de um jeito que não fica. Pode ser também. E a gente vai precisar de uma tesoura, né? Porque a gente vai encapar o vidrinho. E vai precisar da tesoura. A Mel veio aqui trazer a tesoura. Porque eu falei na tesoura e não mostrei. Então, é isso. Isso é o material básico que a gente vai precisar, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é preparar o... O arometizador, tá? Então, a gente vai passar uma colinha aqui no biquinho do palitinho de churrasco. E vamos encaixar aqui a nossa florzinha. Essa aqui foi uma técnica que eu vi no YouTube. Bom, aqui eu vou aplicar a cola de contato. Estou aplicando aí com palitinho no potinho de papinha Nestlé. E vou alisar bem para não ficar saliente. E vou começar a colar a minha fita. Eu peguei a pontinha da fita, segurei um pouquinho em cima da cola. E fui levando essa fita, tá? Tipo um espiral mesmo. Mas, tentando assim não deixar nem um vão, tá? Entre uma fita e outra. E aí vocês vão ver melhor daqui a pouco. Eu fui só passando, passando. E no final eu coloquei um pouquinho mais de cola. Quando chegar na bordinha, aqui, ó. Aí você vai passando meio que em cima, tá? Mas de forma que fica bem retinho, bem rente aqui com essa bordinha aqui, ó. Aí você usa a sua criatividade. Ó. Agora aqui já chegou, tá vendo? Então, eu já vou cortar aqui. Eu vou cortar um pouquinho pra cá. Que vai dar certo e já fica aqui no rumo da onde eu comecei, tá? Se você não for colocar nada por cima, tenta fazer volta por volta. Faz a volta, cola, corta, faz a volta, cola. Porque o trabalho vai ficar mais bonitinho, tá? Como se fosse várias pulseirinhas. Não vou passar muito. E aqui não tem problema ter ficado assim, porque a gente vai encapar, tá? Então, desconsidera aí qualquer coisa. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir com o nosso tecidinho brilhante. Tá? E vamos colocar aqui. Pra quê? Pra ele ficar mais... Porque é mais fácil, né? Então, eu vou aproveitar aqui onde eu acabei os acabamentos. E vou... E vou dar a volta aqui, ó. E aqui não tem muito segredo, não. Não. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com o leite de coco. Se você observar, mesmo assim, ele fica bonitinho. Ele não fica feio. Vai depender de como que você vai pôr o arranjinho aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui nos acabamentos é bom por bastante cola, tá, gente? Mas sempre espalhar bem, pra não ficar aquela saliência. Então, é importante que fica bem preso no tecido rosa e uma tela bem presa na outra. Telinha. Agora, eu tô na terceira garrafinha, tá? A primeira parte do projeto já está finalizada, né? Aqui você pode dar o seu toque. Agora, eu vou pegar os materiais que eu tenho e trabalhar aqui, tá? Então, um pode ser vazinho, florzinha. O outro pode ser um aromatizador de ambiente. E o outro, um corta-pincel. Esse vidrinho vai ser o aromatizador de ambientes. Então, eu vou pegar os materiais que eu havia separado e vou começar a preencher aí o interior do vidro. Eu não achei que o azul fosse a melhor cor pra o aromatizador, mas era o que eu tinha em casa. Outra coisa é você pegar essas florzinhas assim, ó, de festa. Que a gente sempre tem em casa, às vezes uma embalagenzinha que já foi pro lixo e você colocar aqui, ó. Daí, é só fazer assim, tá? É uma ideia pra vocês. Por que que eu não vou colocar? Porque o meu é joguinho, então não vai dar certo colocar isso aqui. Como a gente já vai colocar uma flor lá em cima, né? Pra combinar com o nosso vazinho, então não vai florzinha aí. Então, ele vai ficar assim. Depois eu vou mostrar o trio pra vocês direitinho. Gente, aquele lá era o que a gente tinha mais trabalho. Agora aqui é só você escolher a rosinha, a florzinha da sua preferência. A gente é do seu jeitinho, do jeito que você gosta. Não sei se preenche, se você gosta de preencher com alguma coisa. De repente pedrinhas, pérolazinha. Mas é isso. E esse aqui, que já tá pronto, né? Também. A gente vai colocar aqui lápis. Pode ser um porta lápis ou um porta pincel de maquiagem, ó. É a outra pecinha. Agora vamos ver os três juntos? Bom, pessoal. Esse foi o resultado final desse projetinho. Aproveitando coisas que a gente tem em casa. Coisas que poderiam virar lixo. E de repente vira arranjinhos, difusores e porta pincel. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Curta o vídeo. Compartilhe. E não se esqueça também de visitar o canal das minhas amigas. Porque lá também vocês vão ver várias ideias legais como essa. Um beijo bem grande. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?